Iniciaram nesta terça-feira, dia 2 de maio, as pré-conferências de saúde de Caxias do Sul. Os encontros serão realizados em 12 regiões da cidade e participam dessas pré-conferências usuários, profissionais, gestores, prestadores de serviços e fornecedores do Sistema Único de Saúde. Telespectadores do canal comunitário TV Caxias, minhas saudações. As pré-conferências são no sentido de que os conselhos locais de saúde tragam na conferência que ocorrerá, dias 19 e 20 de maio próximo, as suas demandas dos seus locais, onde a população, o trabalhador, enfim, pode reivindicar as necessidades mais prementes em saúde que ocorrem na cidade, no nosso município de Caxias do Sul. Uma das maiores preocupações do Conselho Municipal de Saúde, no momento, é a greve dos médicos aqui em Caxias do Sul. Hoje a questão de saúde está muito ligada à questão, logicamente, da greve dos médicos, onde as demandas reprimidas se acentuam cada vez mais. Muitos processos com especialistas estão ficando para trás. Muitas pessoas que necessitam, com urgência, desses procedimentos estão sofrendo. Então, essa questão realmente dos médicos, no momento, tem preocupado bastante, bem como a falta de médicos, no geral. A falta, além dessa questão da greve dos médicos, quando os médicos estão trabalhando, normalmente existe a falta de médicos em várias UBS. Existe a necessidade de mais médicos no nosso postão 24 horas, entendeu? Então, isso realmente é a necessidade maior do povo, no momento, essas questões. Além, é claro, de falta de medicamentos, nos postinhos e no próprio CES, na farmácia do CES, faltando medicamentos, tudo acarreta uma série de dificuldades para a população. Paralelamente com a Conferência Municipal de Saúde, vão acontecer outras conferências que levarão as demandas para o Conselho Estadual de Saúde. As semanas são levadas para a 10ª Conferência de Saúde de Caxias do Sul. Bom frisar que, paralelo à 10ª Conferência de Saúde, também existe a Conferência de Vigilância e a Conferência das Mulheres, que vai estar no mesmo dia sendo debatida, inclusive nas pré-conferências, por tempo hábil nessa questão de fazer a Conferência das Mulheres e da Vigilância em Saúde. Então, essas conferências, esses resultados das conferências, são levados para a Conferência Estadual, posteriormente. A 10ª Conferência Municipal de Saúde acontece nos dias 19 e 20 de maio, no auditório da Faculdade da Serra Gaúcha. Essas pré-conferências têm o objetivo de levantar demandas e levar para a conferência e, em seguida, para o poder público. O Conselho Municipal de Saúde tem se reunido diversas vezes para discutir demandas e prioridades de saúde aqui no município, como, por exemplo, a abertura da UPA Zona Norte. Olha, o nosso último encontro do Conselho foi uma solicitação de uma Assembleia Extraordinária por parte da gestão pública para tratar da abertura da UPA Zona Norte. Então, o último debate nosso foi sobre essa questão, uma reunião que foi, vamos dizer assim, com bastante assistência das pessoas e onde foi apresentada pela gestão a forma como ia funcionar a UPA Zona Norte, a forma de funcionamento, inclusive até pelo prazo que existe para que ela entre funcionamento, para que não sejam devolvidas verbas estaduais e federais que foram empenhados no sentido da abertura da UPA. Antônio Carlos explica o que é a gestão compartilhada, uma das formas que o Conselho apresentou para viabilizar a abertura da UPA Zona Norte. Foi apresentada a questão da gestão compartilhada, onde, após grande debate de todos presentes, foi aceito pelo Conselho Municipal de Saúde essa fórmula de abertura de gestão da UPA Zona Norte. E como seria essa gestão compartilhada? A gestão compartilhada no sentido de a Prefeitura ser gestora realmente da UPA Zona Norte, mas estar praticamente assim, vamos dizer assim, terceirizando os serviços essenciais, médicos, terceirizando os serviços de meio e fim do funcionamento da UPA, mas com controle social atuante, para que não ocorra falta de médicos lá, que não ocorra falta de atendentes, para que realmente as coisas funcionem. Então, vamos dizer assim, vai ter um prazo de funcionamento dessa gestão, vamos dizer assim, do contrato, nesse primeiro momento, ter um prazo. O controle social vai ter acesso a que realmente as coisas funcionem devidamente, através de um plano de métodos que está sendo elaborado para que essa UPA venha atender de acordo com o plano de métodos traçado pela gestão e também pelos conselheiros de saúde.